Patriotas do meu país, o Brasil está do avesso mesmo. Bom, há tempos que eu venho falando, que a gente vem buscando saber a verdade sobre se o nosso presidente é o presidente mesmo ou ele não é quem ele diz ser. Então eu montei uma operação de guerra, eu montei uma operação de filme para que nós pudéssemos pegar o material genético do pai e do filho, do pai e do filho. Olha só gente, vamos lá, foram 15 pessoas que participaram, esse material aqui da foto, esse material demorou mais tempo para a gente coletar porque foi do presidente, foram aproximadamente 22 dias para a gente conseguir coletar esse material, que é um lenço no qual ele limpou a boca, deixando o material genético e o jogou fora. E nós conseguimos recuperar esse lenço, colocamos dentro de um saco para isolar de bactérias, de algo que poderia destruir esse material genético e enviamos para o nosso laboratório. Do filho, do filho, foi uma situação inusitada, com 4 horas acompanhando, nós já conseguimos o material, nós coletamos até dessa lixeira aqui, ele bebeu água, o filho do presidente bebeu água, jogou esse copo plástico e a gente recuperou ele e utilizamos no laboratório, no laboratório para verificar se o DNA bate, se é pai e filho. Pasmem, pasmem, agora eu quero saber o que nós vamos fazer com essa informação. Não é compatível, não é compatível o material genético do pai e do filho. E agora, o que nós vamos fazer com essa informação? Vou para o Ministério Público? Vou para alguma ONG internacional? O que eu vou fazer? Comentem, compartilhem, republiquem este vídeo. Nós estamos, vamos tomar uma providência a mais assertiva possível, a partir de agora, tendo essas informações, e vou cobrar a mídia, vou cobrar todo mundo, vou cobrar todo mundo. Nós precisamos saber mais do que nunca agora a verdade. Nós precisamos saber mais do que nunca toda a verdade. Compartilhem este vídeo o máximo que puder. E agora, o material genético do pai não é compatível com o material genético do filho. São linhagens diferentes. São linhagens diferentes. Eu quero saber o que nós vamos fazer com essa informação. Republiquem este vídeo, compartilhem. Me dê uma orientação aí, comentem nos vídeos. Comentem aí no vídeo, sobre o que nós vamos fazer a partir de agora. Eu quero dividir essa responsabilidade com você, que está me ouvindo. Nós precisamos dar um fim nisso. Ou iniciar um processo. Qual a orientação que vocês nos dão? Quero contar com a ajuda de vocês. Quero agradecer as pessoas que participaram. Bom, Michael, que ele falou que pode falar o nome dele. Então, estou falando aqui. O Jeff, Jeff. E a Susana, as três pessoas que concordaram que eu falasse o nome delas. Quero agradecer do fundo do meu coração. As outras pessoas que participaram. Eu sei que vocês tiraram o tempo de vocês. Não é fácil. Ficaram muitos dias aí na estrada, acompanhando até que a gente conseguiu. Nós conseguimos. E o material genético não bate. Repubiquem esse vídeo, compartilhem. E eu espero que vocês nos dêem uma orientação. Lembrando que o presidente de Antares, que eu estou falando de Antares, não é o pai do seu filho, que é o governador de Nibiru. Um abraço. Deus, pátria, família e aliens. E aí Deus, pátria, família e aliens. Deus, pátria, família e aliens. Jesus, pátria.